Está de volta o baile do cafeicultor já tradicional e que todo mundo está sentindo falta porque há dois anos não acontece devido a Covid-19 que impossibilitou esse tipo de evento. Mas estamos aqui com o presidente da Amoca, Carlos Dorna, para falar dessa retomada desse tradicional baile. Com certeza, Abigail. A gente já estava com saudade da realização desse baile. Eu acho que não só os nossos tradicionais participantes, o pessoal que prestigia o nosso baile, mas que a todo mundo que queria estar presente, ter esse carinho de volta, esse tete a tete. O pessoal, então, graças a Deus, a pandemia a gente pode considerar que não existe mais. Então, a diretoria da Amoca, com seus patrocinadores, estão promovendo já aí no próximo mês que vem. E nós vamos realizar o tradicional baile da Amoca, igual você disse. Quais vão ser as atrações? O que o pessoal que for lá participar dessa grande confraternização vai poder usufruir? Bom, como é de costume, vai ser uma banda boa, uma boa decoração, uma boa ornamentação, muita bebida, alimentação. Enfim, é uma confraternização pós-colheita, que a gente costuma dizer. Não foi a colheita que a gente esperava, mas a florada do ano que vem promete muito para os nossos cafés. Então, é a confraternização do ano que passou e pedindo a Deus que o próximo ano seja repleto com a safra boa e com a amizade que a gente sempre tem com os nossos amigos da área, os que não são da área também, que estão convidados a participar do baile aí. E já temos data, já temos vendas de ingresso? Temos vendas de ingresso, temos vendas de mesa, nós estamos com poucas mesas já, praticamente está finalizado. Quem tiver interesse, corra a gente, porque senão vai ficar aí sem participar. Mas está marcado para o dia 26 de novembro, o baile do cafeicultor. E alguém quiser mais alguma informação, liga aqui na Amoca, procura aqui no Sindicato Rural, no Parque de Exposição. Nós estamos à disposição para receber vocês aí e, com a presença de todos aí, fazer um baile legal aí, para que todos saiam satisfeitos, né? Qual será o local? Vai sair no Pelicano, Pelicano Eventos. Fica chique demais, te agradeço, Carlos. Fica esse convite especial, baile do cafeicultor, dia 26 de novembro, no Pelicano Eventos. Tem alguma dúvida, quer adquirir ingresso e mesa, corre que está acabando, aqui no Sindicato Rural ou na Amoca. Tchau.